Madonna, Madonna, rea, herói, 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 herói... A posto. Pau, não tem problema. Caracal, você está doendo. O que é? Como era? Eu faço si, fa, mi, si, la... Do 10, do 10, quando fa si, fa, mi, re, fa, mi, des. Scusame, scusame, scusame. Secchissima, eccola. Fa, fa, esatto. Canto. E questo qua. Tu fai questo effetto alle angeli, si asciugano. Madonna nera, eh, Madonna nera. Lo stai rendendo la ascia a via toleta. Quando ti spuso te faccio currete. E tu fai un ruolo, tu. E tu fai un ruolo, tu. No, ci aspettavo la nota per parlare. Loro suono la maschera. Di solito la gente dice, che cosa ci hai fatto ma sopprimo con la maschera? E c'è sempre quello che risponde, che è una cosa simpatica. Come potete vedere, loro sono degli artisti che sanno fare tutto. Qua c'è Vincenzino Cavasso che suona la truppa, ma anche social media marketing. Eccolo qui. Sembra un po' Sebastia del gambero della sirenetta, se ci vediamo. Guardalo qui. Poi c'è Gomez che fa anche uno spettacolo di Beethoven. Lo chiamavano Beethoven. Guarda lui. Beethoven. Beethoven. Vai Beethoven. 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 Facci sognare Beethoven. Ecco qua. In ultimo, il leader maximo della band, lui che è un artista completo, ecco, è una grande voce, una grande voce, un grande chitarrista, un grande bassista suona anche il sax. E facciamo un pezzo insieme nel disco che si chiama Maronna Nera. Ladies and gentlemen, Mr. Roberto Colella da Villa Ricca. La manetta dell'asse mediano. La finale. A presto. Amadella. Vai bene, come ve lo è così! Mi hangione un po' male! Ho digerito! Difficile dire qualcosa di Tommaso. Potrei parlarvi male di lui, farvi disinnamorare di quella persona. Mas essa vez, devo dizer, não já parla a bú, com Tommy somos super amigos e quem nos segue sabe, somos como dois fratelinhos. E eu sou muito feliz de estar no seu disco e de cantar uma canção com ele, que, por outro, é uma canção que me gosta da morir, que me gosta de um salvo. Depois você vai ouvir o colpo de cena na canção. Bom, pessoal, eu terei um brano, que eu gostaria de cantar no disco, que é um tema um pouco delicado. Eu gostaria que Roberto cantasse com ele, mas não existe. Olha, é uma coisa bonita. Eu gostaria de fazer essa canção assim, eu sou bom da CRC, um anjo que eu vou te perguntar. Agora, uma coisa que podemos fazer. Do... Maestro. Maestro, faz-me um sol maggiore. Essa não é uma coisa preparada, mas não me piace muito. Tommaso, credo, é uma das melhores penas que temos a Napoli, então... Mas que pena? É realmente um prazer compartilhar um peço de percorso musicale insieme e registrarlo, porque estamos sempre juntos, nos sentimos continuamente, então só faltava fazer um peço insieme. Agora, a minha mão. Que bella é a ideia! E que vai sair daqui? Mas como vai sair daqui, como vai sair daqui?! Como vai sair daqui? A minha mão! Não vai sair daqui tão lenta, mas... André até pra ascoltar. Como vai sair daqui ali? Fami sentire o que vai sair daqui. Vai, faz-me sentirem como vai sair daqui! Tommaso Primo? Que mais dizia de Tommaso Primo? Que mais dizia de Tommaso Primo? Que mais dizia de Tommaso Primo? No disco que faz, que, tra l'altro, eu cedo. Não vou sentir, mas que faz? Marona nera, marona... Mamma mia, não vou cantar. Sentite a mim, não vou cantar.